Chamo-me Teresa Vieira, vivo em Maputo e estou na Faculdade de Medicina. Desde criança que sonhei em se fazer Medicina e o meu sonho é ser médica pediatra. Se eu queria ser médica pediátrica porque gosto de crianças, a mulher dos meus sonhos é a minha mãe, porque realmente conseguiu-me criar e porque ela é fantástica, claro. Em termos de conselhos, o que eu deixo para as mulheres é que realmente não desistam dos seus sonhos, ou seja, acreditem, executem e que tudo vai ser possível. Principalmente não deixem de ir à escola, pois a escola é muito fundamental para nos tornarmos umas mulheres independentes. Chamo-me Daniela Jango, tenho 19 anos, estou a fazer o terceiro ano de Otelaria e Turismo no Instituto Médio Politécnico. Não era o meu sonho fazer este curso, mas pretendo chegar até ao doutoramento. Meu ídolo neste momento é minha mãe, porque ela é batalhadora, faz tudo por mim e quer me ver feliz sempre, não me deixa faltar nada. E tenho um conselho para as meninas, jovens e crianças, que não deixem-se enganar pelos homens mais velhos e que os pais as deixem estudar e seguir os seus sonhos. Chamo-me Naira Adam, tenho um sonho de ser advogada e estou a estudar para isso, estou no primeiro ano. Que nunca desistam dos vossos sonhos e que sejam fortes. Tchau.